Oi pessoal, hoje iremos jogar um jogo parecido com Pokémon GO, só que é com dinossauros Aqui é a área onde a gente pode pegar dinossauros, nesse azul Aqui tem algumas coisas, aqui é só um negócio Aqui tem umas caixas que a gente pode encontrar, tipo o loot box vem moeda e os dardos Os dardos servem pra pegar dinossauros, também tem um montão de dinossauros por aqui Então, isso daqui é um chefão, eles são gigantes, só que Eles são gigantes, porque eles são chefão, eles se destacam Esse aqui é chefão nível 24, não é pro meu nível, né? Porque, aqui ó, vindo aqui nos meus bichos, ele trava mesmo, né? Porque, ó, vindo aqui, aqui tá o meu deck, mas o maior dinossauro que não tá no meu deck É nível 6, que é, eixo, não sei, não sei se é do esquadrão de Velociraptor Eixo, exo, sei lá Então pessoal, vamos fazer uma caçada real, só que no estilo Pokémon GO da Paulina É, tem um chefão carnotauro aqui perto, lá pro parquinho A gente vai lá nele, a gente vai ir primeiro no chefão, meu primeiro chefão Tá, vamos lá, primeiro no chefão, quem vai, quem vai? Ah, eu tenho um épico também, ó, que ele vai ajudar a gente com outro chefão, né? Vai? Vai, isso ajuda? É, a gente vai ter que usar esses dinossauros com outro chefão Mas é que, ó, vou fazer uma demonstração rápida de como pega o dinossauro comum Aqui na frente temos um tiranossauro, um belo tiranossauro geração 2 Eu não tenho nenhuma parte dele, vamos tentar pegar ele Pra pegar esses bichos, ó, a gente só tem que mirar o dardo certinho Gente, ó, se a gente acertar a gente ganha menos DNA, se a gente acertar a gente ganha mais Antes eu tava acertando tudo, é só começar a gravar 52, ótimo 52 Pegou? Não, são 100 100? 100, a gente vai encontrar mais um pra gente conseguir ele Então, bora lá? Bora, vai também, Toquinho Bora lá Mas o que é isso aí? Isso é a nossa arma secreta pra pegar dinossauro? É a Dona, é a Dona É a Dona, é a Dona também Ah, hoje tem um chefão bônus Que é esse bicho aqui Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ele tá no parquinho Chegamos na casa do índio Aqui no parquinho, será que tem aí, Paulinho? Tem aí, ele tá longe Ele detectou algum? Tá longe? Falta 20 metros Ele anda, o bolo anda Eu acho que ele sentiu o nosso cheiro e foi embora com medo É, eu vou tentar ir pra cá Foi, foi, conseguiu? Pegou? Não, não acabou não Só pode uma criatura Só pode uma, só? Só Eu não sei qual é a classe dele Não dá pra saber qual é a classe dele, não? Não, não dá Eu tenho que ir na sorte mesmo agora Eu tenho que ir na sorte Vai ser Argentavos ou Denancheiros? Rápido Argentavos ou Denancheiros? Argentavos Argentavos? Ela, ela desvi Tá maluco Argentavos Vamos nesse aqui Lutar Eu tenho que ir com amigos Que é mais fácil, vamos lá Que eu só posso escolher uma E tenho que ir com amigos pra ficar mais fácil É uma grande batalha, hein? Rodadão Rodadão, vamos lá Três mil de vida Vai dar muito ruim, papai Isso vai dar muito ruim Tá, eu vou Ó, ele Vou dar Massacre de vingança Ele tá com escudo Ele Ele é forte Não vou dizer que ele é fraco, né? Tirou muita vida dele Tirou mil Deu sem Ó, ele deu menos na gente Ele deu menos, isso é bom Não, ele vai Ele vai defender agora Agora já era Mas ele deu Tá Isso é ruim Isso é muito ruim Tá provocando Tá fazendo um monte de coisa É, eu acho que você não vai conseguir derrotar ele Hoje vai ser só pegando um dinossauro Porque chefão tem que ser com amigo Ou um dinossauro tão forte Que Fala, sei lá É, meu bicho vai morrer Meu bicho vai morrer E já era Não, ainda tem mais uma chance Mas Não sei Vou dar mais um Massacre de Vingança Aqui, né? O que? O nome desse ataque é Massacre de Vingança É, eu acho que eu deveria ter ido com as jantagens Porque ela esquiva É, eu vou morrer Já era, papai Já era Já era Não, ainda tem mais um Que isso É, eu morri Ih, já era Com amigos Perdiu a batalha, mas não perdemos a guerra É, não perdemos a guerra Perdemos a batalha, mas não a guerra Vamos lá, Turquim Cadê a dona, Turquim? Tá ali Foi comida pelo dinossauro? Ah, não, tá aqui Comida Ah, tá protegida Armadilha Você viu que quando eu cheguei ali O bicho veio direto pra cá Aqui, quando eu tava aqui Ele tava longe Ele veio direto pra cá Por causa de quem? Isso aqui É Ah, ela tá chamando, né? Tá chamando Calma aí, deixa eu detectar um dinossauro aqui pra gente pegar Deixa eu ver se tem um por aqui Peraí, que bicho é esse aqui? Não Vamos então Ah, vamos ativar uma cápsula aqui, ó Perto do parquinho Cápsula Cápsula de odor Essa aqui dura duas horas Olha, aqui no parquinho O que que acontece? Parece dinossauros, ó Ah, esse bicho aqui é bom É um pterodacto Não Ai, tá difícil falar, sabe? Há-te-ze-go-pterix Vamos tentar pegar aqui Rapidinho, né? Eu uso o drone novato Ele é mais lento O problema é quando eu vou Com as criaturas lendárias Quanto mais você ataca eles Eles vão ficando mais rápido Aí o drone não alcança ele Pessoal, a gente vai lá mais pra baixo Pra... Porque lá a gente pode encontrar mais bicho, né? Vamos nos distanciar um pouco Pra ver se aparecem novos dinossauros, viu? Tô vendo alguma coisa lá piscando O que 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 é aquilo lá? Caminhão do lixo Caminhão do lixo Eita, lembra o caminhão do lixo Que ele tá fugindo dele? Era ele? Era Era Porque ele tá perseguindo a gente Então, pessoal, chegamos aqui numa área mais afastada E você, Paulinha? Achou alguma coisa aí? Gente, é fã novo, ó Hadroslux Que é um parasauro com sei lá o quê É tudo fusão Olha, tem... Nasceu mais um estiranossauro geração 2 ali Vamos lá neles Vamos aonde? Tá pra lá, ó Tá pra lá Bora lá Bora Tem um ócio gigante? Não, ócio gigante não fica não Pera aí Tá começando a aparecer mais Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos lá É Então... Pera aí, pera aí Não, só o Carnotau Tá, então a gente vai pra lá Pra aquele ali, ó Tá pra lá Tá pra lá Na base de comunicação Votokin, será que isso aqui é o novo campo dos gatos? Ali é um frajola Frajola? Será que é o gato vaca? É o frajola, hein? Ah, tá bom Será que tem dinossauro aqui, Paulinha? Vamos ligar Aqui pode estar É isso que eu tava pensando Pô, chegamos Da travadinha Toma onde? Que bucho é esse aqui? Por que apareceu aqui? Por que apareceu aqui? O que é isso? Edmund Toguanodon Apareceu um híbrido A gente tem muita sorte De aparecer Um híbrido Assim, do nada Assim a gente tem que fabricar ele Vamos, vamos Vamos Teve muita sorte E ainda na cápsula de odor Que geralmente só vem comum É, ele já tá saindo correndo Ó a velocidade Tem que correr atrás dele, não? Não, é o drone Que tem que correr atrás dele Vai dar 66, acho que é 150 Excelente Conseguiu? Pra um lendário isso não é bom 66 não é bom Pra um épico, na verdade Ó, vamos ver, não conseguimos Faltou um pouquinhozinho Só, só o insight Pode tentar de novo, não? Não, a gente vai ter que achar outro A gente vai ter que ter sorte, né? Vamos ver Sempre é bom dar uma olhadinha em volta, né? Porque é ver surge os bichos Tá, então vamos continuar na rota do tiranossauro, né? É O tiranossauro tava onde? Tava aqui? Era isso aqui? Não, isso daqui não é Calma, a gente tá? Não, ele tá por aqui Não, a gente passou ele Ele tá pra lá Pra lá? Tá lá, na rua lá Mas não tem problema Não tem problema não Vamos continuar aqui Que aqui tem mais bichos E vamos lá pra floresta do Amogos Aqui tem os bichos raros Vamos ali, ó Ali no comecinho ali Mais um pouco pra lá A gente pode ir lá A gente pode abrir de novo Porque lá pode ter mais bichos De novo, mais um raro Mais um raro? Rex, Rex Acaba com um rex Que isso Ah, porque a gente tá em um campo aberto Deve ser por isso Não é Vou ficar farmando aqui, não? Tá, eu sempre espero Que no começo Eu não gaste a bateria do drone Aí é só ficar Esperando o círculo aumentar Pra já acertar certeiro Uma estratégia Uma estratégia Dois lendários seguidos Legal, maneiro Já era, 33 Ótimo Ótimo Pegou não? Pegou não? Ótimo 33 é ótimo É ótimo aí Mas é horrível Não conseguimos pegar ele Falta muito Mas é muito mesmo Vamos ver Tá, então a gente vai pra lá Vai pra lá então, ó É, retinho aqui Naquela direção lá É, tem uns bichos raros lá A gente pode pegar eles Que isso aqui do que, hein? A floresta? É a floresta do amor Mas... Ih, acendeu Que isso? Meu Deus Só falar que acendeu Milagre, hein A gente tem que ser muito rápido Porque a gente Só parou aqui pra ver os bichos que tem aqui Tem que ir pra casa Porque vai chover Você viu? Parece uma granada de luz O raio caiu ali V V Flash Ah, papai Não tem Tem nada aqui? Não Nadinha Nadinha mesmo Será que é o amigo do Siren Head? Aquela... Aquele poste ali Toquinho Como é que é o nome Do amigo do Siren Head? Light Head Light Head Vamos dar o fora? Vamos dar o fora Que vai chover Tomei, achei um bicho aqui Achou? É a última bicha do dia Assim que a gente pegar ele Bora dar o fora Bora E pessoal, se você gostou desse vídeo aí Dá o like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra que possamos continuar fazendo a Siren, né Paulinha? Sim, porque... Agora vamos virar a caçada de dinossauros O problema é que... A Amogos tá enviando... Chuva Não vai nem chuva É a onda de Amogos vindo É só um sinal esses trovão É só um sinal É Siren Head, tá escutando? Ah não, essa é uma cigarra É É só uma cigarria Ah, no horizonte, viu? No horizonte? Tem que ir lá Não saltar não Se a gente continuar, se eu não... É, Toquinho, eu acho que agora a nossa missão Vai ser chegar em casa rápido, Paulinha Antes da chuva, hein? É verdade Bora, bora, bora Foi, fechei, fechei Agora a nossa missão Essa grande missão É chegar em casa Antes que chuva Tem, então vambora aqui, gente Marombado Marombado Marombado, corre, então Toquinho, viu? Uma armadilha aqui, ó Temos que desarmar essa armadilha É uma armadilha real Olha só o que que tá aqui, ó Viu, Toquinho? Pega e bota ali no canto, ó Senão alguém vai pisar aí Vai espetar o pé Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Como é que tá isso aqui Cheio de espinhos Olha o tamanho desses espinhos Esses espinhos aqui, ó Tá seco Se alguém pisar aqui, já era Isso aqui pode ser... É, deve ser armadilha de amokos, né, Toquinho? Cuidado Coloca ali no canto, ó Aqui, ó No canto da... Daquela árvore ali pra ninguém pisar Isso Coloca aí Porque aqui o pessoal passa e pode pisar, né? Ih, tem mais um ali, Toquinho Tem mais um ali, ó Muito bem, Toquinho Missão cumprida O que que o Paulinho tá vendo ali? O que que tem aí, Paulinho? Tem um gatinho ali atrás Ih, ele tá ali, hein, Toquinho No cantinho, hein? É, agora deixa Ele tá em um abrigo seguro Eita, Paulinho Quase caiu, hein, Paulinho Ó, Toquinho O tempo tá se abrindo, hein, Paulinho O que que aconteceu? Tava chovendo Ia chover, a beça De repente o tempo abriu, Toquinho E agora? Pessoal, a gente concluiu toda a missão de área Concluiu toda a missão de área Pegando aqui as recompensas Menos Abra entregas de suprimentos exigidas Mas vamos abrir agora Porque tem várias aqui perto É, vamos abrir E também Estamos perto de casa, né? Qualquer coisinha a gente corre Da chuva É E olha aqui Ganhei quantos? 10 DNA desse bicho aqui Do Stigma Lock Só Não Se eu concluir essa missão aqui Ó, busca o suprimento Ó, já temos uma Vamos ver Mais uma Mais outra Tem mais aqui Mais uma Mais três Mas é muita Ó Essa daqui é verde Vale o dobro Tem o dobro de coisas E a última Agora Se concluir todas as missões diárias Vou mostrar aqui Concluindo todas as missões diárias Você ganha duas coisas O DNA do bicho lendário No caso aqui é o Stigma Lock Eu ganhei 10 Tô com 30 E também Aqui ó No passe de batalha Tem passe, hein? Se você concluir todas Ah não Conclua mais cinco Tem que concluir mais cinco E eu quero isso daqui Do passe É o grupo de dodôs Tá aqui Fazer 30 DNA Muito pouco Começou a chover É, eu senti a gota caindo Mas a gota é bem fraquinha Bem fraquinha, né? Eu tô aqui É Então vamos embora Oi pessoal Oi pessoal Hoje estamos aqui para jogar Jurassic World Alive de novo E dessa vez a gente vai Em uma noite escura Cheia de amor Meu Deus As luzes se apagaram Esse é 20 120 Paulinha Aqui é o caminho Da gaiola do zumbi Aqui é ali A gaiola do zumbi ali Cheia de amor A gente vai pra frente A gente não vai ser bicicleta não Então Deligoso, né? Prepara as canelas Aí Paulinha, preparou? Não, já tá preparada, né? Que que é isso, Vader? Tá pedindo um carinho, hein? Então pessoal Como vocês gostaram Do primeiro vídeo Esse vai ser o segundo E se vocês gostarem mais ainda Vamos fazer uma nova série Né, Paulinha? Meu progresso foi renunciado Então pessoal Deu um probleminha A gente pensa que eu perdi a conta Mas é por causa da internet Mas já voltamos E olha o que temos aqui, papai Um chefe tiranossauro Olha Só que ele é nível 14 Não vai dar não Hoje a gente vai andar por aí Peraí que eu bichar isso aqui Ó A gente vai andar por aí Que eu vou comprar Uma cápsula de odor Pra atrair os bichos Vou comprar aqui Com o dinheiro que eu consegui Agora há pouco Vou comprar isso aqui, ó Odor raro Aumenta mais as chances De ganhar De vir lendário, né? Ó, vamos comprar uma Menino garantido Uma criatura rara Só uma 20 minutos Tá bom Vamos comprar Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Dá pra enxergar? Dá pra enxergar? Eu acho que é Tá muito escuro, hein? Ó Travou Travou Conseguimos Conseguimos Tá bom A gente vai aqui Primeira vez que eu ativo esse negócio 20 minutos Garante uma criatura rara Aqui, ó Raro, raro, raro Cabrochu Pois, tô sucos É, já vamos pegar ele aqui andando Eu nunca peguei um bicho andando Vai ser mais difícil do que o meu parado Tem que ter uma precisão certa Meu Deus, minha precisão tá boa aqui, né? 2 A precisão tá ruim 10 5 5 Mais 10 67 Vamos ver qual conquista eu consegui Ataque 50 criaturas diferentes com drone Ganhei um novo ícone de perfil Quero ver quando a gente vai achar Os bichos lendários Rex Essas coisas Não esses bichinhos Tipo Esse bicho aqui Ó que bicho ruim Alossauro A gente tá indo pra lá Lá tem o Rex Mas não é pra lá que tem o Rex Não é muito pra lá Vamos tentar chegar lá? Bora Mas Paulinha, eu tô vendo que aqui tem Tá muito escuro, hein? Será que vamos ser surpreendidos? Papai Bora Bora Tá olhando a mogos até Ah, bora Meu Deus Ó, agora a gente tá indo pra um lugar desconhecido aqui É, tá desconhecido, hein? Tá bem desconhecido Nossa, tá muito escuro, hein? Ó, caixa do caminho do Amogos, hein? Vamos ver o que que vem Pouco dardo, 21 dardos Só isso Ué, caminho do Amogos, né? Meu Deus Vem os olhinhos vermelhos ali Por que a gente tem uma ideia de ir pra cá, hein? É, por que, Paulinha? Vai ser que deu essa ideia Ó o barulho, ó o barulho O que que tem nessas árvores aqui, hein, Paulinha? Meu Deus Ó O que que é aquilo ali? O que que eu tô? Eu quero pegar esse aqui, ó De pôcalos É, se concentra aí nessa Na caçada É, nessa caçada aí Eu já tenho esse bicho Só quero pegar ponto pra evoluir ele Um, errou, hein? 14, bem 14 de novo, olha 7 Excelente, 109 109 Deu alguma coisa? É, deu Mais ou menos Porque eu já dei Preságio, preságio Preságio Um gato? Não, é um cachorro É um cachorro Um cachorro é um gato É um gato preto É um gato preto É preto, é preto Os gatos daqui são gigantes, né? Parecem cachorros É, eu que tô cego Estamos indo pra onde? Qual direção? Vamos indo pra cá, ó Peraí, pra cá A gente vai encontrar o que nessa direção? Eu não sei Mas, ó Ah, aqui é a casa do Amogos Aqui tá bom Aqui é a casa do Amogos, né? É, o que? Não, é Santuário Pra você botar os bichos Santuário do Amogos, né? Melhor a gente dar pra Olha, achei um Tioji, um angaçauro Sei lá O espetudo É Não é estego Mas ele é raro, ele é raro Vamos lá Nossa, é cheio, hein? Sabe lá na frente Lá naquele lugar Pando que a gente encontrou Um monte de lendário? Sei Bora lá? Vamos Vamos aqui pelo caminho do Amogos Tem que ter esse bicho aqui E ele pode ser bem bom Porque eu não vou conseguir ter ele agora, né? Excelente 7,5 Deu alguma coisa? Deu Se a gente encontrar mais um Eu consigo ele Olha lá Lá na frente tem o impressário Paulinha, olha o tamanho da lua Ali, ali Lua cheia Vou tentar aproximar aqui, pessoal Na câmera parece que a lua tá pequenininha Mas ao vivo ela tá gigante Bora, bora, bora Lá, bora O que é que eu tô falando? O que? É o gato preto? Ih, tem um gato ali Tá espiando a gente, hein? Ele vai correr Foi embora Essa área aqui é a mais perigosa Você vai ter que passar correndo, papai De tão ruim que esse lugar Vem de um dinossauro horroroso aqui, né? Qual dinossauro? Ih, mas pega ele Tá boçado Mas ele é horrível Tá bom Ó, gatinho É pequeno Olha Ele foi embora Estou caçando ele aqui Será que você pediu, né? Tá aqui do nosso lado Vai atacar Quinta porra de excelente, hein? Meu Deus Eles se apagaram Excelente 120 O que foi? Foi embora, foi embora O que foi que aconteceu? Eles se apagaram É, meu Deus Se a gente tivesse de bicicleta A gente já teria vazado daqui, hein? Olha Fechou um bichão Fechou outro? Lá no chão Móixão Não, móixão Móixão Vamos lá tentar pegar ele Sebo nas canelas Olha, ele é raro Ele pode sumir Sebo nas canelas Vamos embora Apareceu de novo Caprôxu Não, posta os sucos Caça ele, caça ele Olha ele Um gatinho Cinquenta Um cheio, hein? Um cheio Seu tempo 7,9 Ele tá levando a gente em algum lugar É, acho que ele tá Ele tá levando a gente, hein? Outra dimensão Ah, não é comida, ele vai comer Ele vai jantar Primeiro dinossauro que a gente vai conseguir pegar Indo atrás dele Conseguiu, conseguiu Conseguiu? Já deu? Vou tentar pegar ele aqui Ele dura menos tempo Por isso que eu só consigo pegar cinquenta, setenta No máximo Ele é marombadão, hein? Ó, viu? Só falta três segundos Os comuns, eles duram muito mais tempo Cinquenta Cinquenta Apareceu mais um raro Mais um raro Apareceu mais um raro Apareceu mais um raro Mais um raro Mais um raro Mas do lendário Paulinha Paulinha Aqui é o caminho da gaiola do zumbi É que ali a gaiola do zumbi Proibido jogar lixo Proibido matar morros Você quer passar lá? Não, não Melhor não, né? Calma Vamos outro dia a gente vai lá na gaiola do zumbi Achou alguma coisa aí? Não, estão me oferecendo oferta aqui Eu não quero oferta não Mas calma E se tiver algum bicho bom pra... Ó, eu busquei Não Mesmo se tiver Eu não quero nem saber O que que tem Eu não quero nem... Só se tiver um Scorpius Rex Aí eu vou ficar doido Não tem? Bora, 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 né? Bora, bora Nossa, tô ruim, hein? Tô ruim, hein? Boa Enchei Aí eu acerto em cheio e o bicho começa a voar Enchei Último Enchei Enchei 70, conseguimos Conseguimos Vamos Agora a gente pode ir lá no campo Aquele campo aberto lá, né? Que aparece um monte de dinossauros Mas tem alguma coisa aí nessa direção? Não, mas lá vai aparecer Mas, ó, é... Daqui a 6 minutos que a gente vai poder ficar lá Porque aí essa cápsula aqui acaba E a gente ativa a giga Que vai... Mas, pera Se lá tem muito dinossauro Com a rara pode ter bastante coisa É Pessoal, chegamos aqui no campo aberto Olha, olha, olha Tem alguma coisa aí? Se a gente andar 100 metros pra lá A gente vai encontrar esse bicho aqui Que é o meu preferido Não, melhor não Tá muito longe Vou ficar por aqui mesmo Eu quero tentar ir nisso aqui, ó Nessa arena aqui Botar meus dois épicos 4 contra 2 Será que eu ganho? Eu não sei se eu vou ganhar É a primeira rodada, só isso Noturno Derrope duas criaturas Vamos ver o primeiro bicho dele Eu não sei Eu acho que eu vou de maiasauro 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 Estigma Lock Eita Acho que vai ferrar Maiasauro vai assistir Estigma Lock Pera, eu sou verde Ele é verde, tá? Aqui é verde Vence de age Então Todo dele é verde Então Eu não tenho muitas esperanças Mas vamos ver aqui os ataques Vamos massacrar esse bicho agora, hein? Palma Só um Já mata Pronto Não, te deu, né? Ele me deu Muito Mas aqui, ó Te dá ataque de perfuração Em grupo Que engru Mudou Ui Pera, vou mudar Vou mudar Senão eu vou perder Aqui o meu bichinho aqui, né? Ele é Ele é verde também Verde vence de age Então não adianta eu usar Argentavis Porque ela é muito ágil Ficar desviando as coisas Só que o strike Ele vai fazer com que Argentavis não desvida as coisas Vou mandar logo Um trodonte Tem que dar Agora tem que dar Vou mandar tudo nesse strike Ih, morri Não Ele me deu uma chance Tá, vou dar esse daqui Vai tirar muito a vida dele Depois vai vir outro bicho E eu acho que vai conseguir Mas ele tem muita vida esse strike Não Que o comp O comp Se você der mil de dano nele, ó Ele tem mil e quatrocentos Se você der trezentos mil de dano Só vai tirar até aqui Porque vai ser só um que vai morrer Ah, aqui, ó Pular e zombar Pular e zombar É sinistro esse ataque Ó Você nem ataca o bicho Você só fica zombando dele Ganha Agora que eu Agora que Ah, não A gente anulou os ataques dele Agora a gente dá esse aqui Bate e corre Ou bate e corre Eu acho que a gente vai conseguir A gente vai conseguir Substituição automática Eu tive que mudar pra Jantaves automaticamente Porque ele Ele que fez isso Porém vai dar um Ah, não Jantaves ela é boa Porque ela é de viol Ela tá vulnerável Usar esse ataque do meio Ela para de ficar vulnerável Já vai dar Reduz o dano dele Boa Agora só tem Agora só tem esse daí Só torcer pra gente vencer É Ganhamos Ganhamos Toma É trava Ganhamos É só a primeira Não vou contar a vitória Que na segunda pode vir Sei lá Um Rex Se vier já era Vamos lá O nível disso daqui É 11 a 15 Meus bichos vão até o nível 11 No máximo Aqui ó Aquele desansado Vou pegar ele aqui rapidinho Né? Custa nada? Encheio Vai se fazer perfect aí? Não É difícil fazer perfect Encheio Encheio Olha a cápsula de odor Acabou Mas antes Ué cadê? Cadê o negócio aqui? Ó a gente já venceu uma São três Que a gente tem que vencer Não Olha aqui Um troço nível 13 O outro 12 Esse bicho aqui Não 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 Quer tentar ou não? Vamos tentar mesmo Tô usando meus bichos mais fortes Escolha uma criatura Vou escolher quem Maia-sauro Maia-sauro da última vez Deu sorte Ele até sobrevivei Verde contra verde Os dois são verde? Escolheu nosso herói Aquele voador Não O voador vai O voador vai levar um couro Vai levar um couro Nesse bicho aqui Pior que Esse aqui cura vida, né? Cura 600 de vida 600 Eu posso usar quando ele me No próximo ataque dele Eu vou me curar Que aí Não sei Eita Não, não foi Não foi É pronto? Não, argentino Sauro Agora eu vou me curar aqui, né? Ai Eita Não vou conseguir me curar Eu vou Eu vou Me curei Agora toma ali mais um 600 Não, não, não Esse ataque não Destruiu tudo Mas eu Faltou com 100 vida ainda Se ele não me atacar Pronto Agora toma Viu? Ele é nosso herói Ele é nosso herói Agora vem o meu preferido Que é muito perigoso E Esse aí parece um alien Esse é um alien Vamos lá Ele é Feroz Ele é Feroz Ele é Vermelho e verde Quem vence de vermelho É ágil Então vou usar o Trodonte Ele é muito forte Tupandáctilo Bem forte Nem prestei atenção O que ele fez Mas tudo bem Vamos Atário Tirar um pouco da vida O Trodonte Se esse aqui morrer Eu vou ter que mudar Pro Urubuzão Urubuzão vai nos salvar Urubuzão vai nos salvar Tô falando que o Urubuzão é o nosso herói Mas ele é o nosso herói Bora Urubuzão Vambora Vale mordida Não Ele tava com o escudo Não, não tomou a costa Olha lá É voador com voador É Eita Ele levou dois seguidos Urubuzão Toma Pronto Segunda é deu Mas a terceira Terceira sabe como é Né É A terceira é meio que Meio que Impossível Né Bora ver a terceira Bora ver Vamos ver Vamos ver a terceira E depois a gente ativa A cápsula Meu Deus Meu Deus O que é que vai matar Olha Meu Deus É impossível essa Tinha um bicho lendário Acho que é impossível Bora Mayassauro de novo Né Só Mayassauro Urubuzão Meu Deus O que é Dracorex Dracorex Vamos iniciar com o ataque Ele tem dois mil de vida Esse bicho aqui é comum Quando você pega ele Ele se inicia no nível 1 Os lendários no nível 11 E os raros no nível 6 Esse bicho aqui é no nível 1 Ele tá no nível 14 Tem dois mil de vida do bicho Meu Deus Só uma Não, duas Dois ataques já morreu o Mayassauro Não, vamos de comp O comp Ele tem aquela vantagem Se ele receber três mil de dano Morre Deu crítico Mas não deu muita coisa Eita Já Ó Perdemos um Um já foi Estamos sem amigo Vamos atacar Atacar e correr Bate e corre Ih Já morreu mais um Olha Ele vai matar dois do nosso E a gente só um Meu Deus Aí muda pro Urubuzão Tá Urubuzão tem mais chance Ele tem mais chance É, ele vai conseguir Ele vai salvar nossa pele Conseguiu 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 Urubuzão Foi agora Eita Só tem Urubuzão agora? Não Tem mais outro Eita Papai Você não tem ideia Esse bicho é muito forte Vamos tentar aqui Porque a gente desvia mais rápido Eu acho que a gente vai conseguir desviar desse primeiro ataque dele Desviar é tomar só um pouquinho do dano Ele só tomou 300 Eita Removeu esquiva Aumentou dano E já era Só isso Ah não Vulnerável Ele deixou a gente vulnerável Já era Urubuzão Já era Já era pro Urubuzão Coitado Vou levar só uma Vai dano reduzir Eita Ah ele recuperou a vida Aí vai dar ruim Vou mudar Vou mudar Eu vou mudar Eu não estou nem aí Ataque resistente Eita Perdemos Perdemos Perdeu esse bichão aí Garra exaltas Na verdade não Massacre de garra exaltas E eu vou ver Já era Ó A gente só pode escolher mais um Urubuzão Compe Compe se tomar uma Já morre Só o Urubuzão Pra salvar a gente A gente vai tomar Só uma Removeu esquiva Remove a velocidade Meu Deus Esse bicho é muito forte Vamos desistir logo né É Vamos desistir Pra desistir A gente vem aqui ó E usa o ataque mais fraco Ó A iniciativa é dele Então ele vai Rugir E Nada Nada aconteceu Aí ele se cura 500 de dano E esse ataque ele pode usar Toda hora Ele é muito forte Dá tira pro comp Só uma Só uma já vai Compe já vai embora Olha Chegou mais um Será que vai dar Não Ih já era Ficou vulnerável Vou tentar Não Não vai dar Vou jogar qualquer ataque aqui Porque não dá pra desistir né Já era Só mais um Já era Ué Não Tá bom Tá imune agora Agora toma um bate-corre Já era Ué Mudou Mudou pro urubuzão Essa batalha Que tava ficando longa E tá Tá frenética Não é verdade frenética não Tá muito injusta Pronto Acabou Acabou Tadinho do urubuzão Ó O que você achou Um perecerápico Olha o que eu encontrei Onde é que ele tá Nasutocerápico Pra lá Bora pra lá Bora pra lá É Bora Pessoal A gente tá tentando Pegar aquele dinossauro raro E A gente tá tentando Passar aqui de novo né É Tô pegando Um bicho aqui Ó Sabe que a gente vai ter que correr Qualquer uma O que foi? Foi você que eu vi Já tem que correr Eu vi Eu vi Eu tô botando a mão Ah Não deu pra pegar o Paulo Para Para Sério Se tem Qualquer amogos aqui Já é perigoso Agora foi o que eu recebi aqui Paulo Recebi o que? Tá pondo a cabeça aqui O caminho do amogos Já sabe o que é Já Mas Fica um pouquinho aí Deixa eu pegar O dinossaurinho aqui né Pegou? Pegou? Encheio Encheio 15 Encheio 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 Perfeito? Perfeito de novo Não Eu já botei a cápsula de iodo Diga Para Vai ficar duas horas Peraí Tu tinha recebido o que? Você vai ter um tapão aqui na cabeça Falta 20 metros O que? Eu vou ter um tapão na cabeça O que? O que? O que? Sabe? Sabe a gente tá no caminho do amogos Né? O caminho Fiz alongamento pra igreja Corre 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 Calma Calma Achei um bicho aqui Achou? Esse daí finalmente acha Tem que parar, né? É Aqui ó Já dá pra pegar ele Pegar o que o bicho que a gente tava procurando Peraí A gente tá sentado aqui no meio do caminho do amogos É Vamos parar um pouquinho pra descansar, né? Ah, nada demais Vamos aqui Encheio Encheio Eu quero tentar Não, não foi cheio não Eu queria tentar pegar ele Não é 33 só Só Raro não dá pra pegar tanto DNA assim Lembra daquela manga que a gente teve que comer? Lembra Que a gente tava lá no domingo? Então Tô sentindo o gosto dela Isso É algum sinal? Será que o efeito da manga está acabando? Não Será que a manga ela ajuda a saber quando os amogos estão perto e vindo? Será? Deve ser, né? Deve ser um novo poder, né? O que que passou ali? Olha pra cima, hein? É, ele não tem parar de jogar isso Isso tá atrás dos amogos Vamos pra casa, ó Calma aí Eu vou Será que foi um dinossauro que saiu daí e passou voando ali, ó? Olha o que que eu tenho aqui Uma incubadora Ó, eu vou abrir ela e a gente vai dar o fora DNA lendário aí Scorpius Rex Conseguimos Concluindo nossa missão que é conseguir pelo menos um DNA do Scorpius Rex Eu acho que eu tenho um espaço aqui e não tem ninguém vindo Só para contigo em casa Só para contigo em casa Pesca Meu Deus É o Whitehead? É o Whitehead? Daquele vídeo que a gente viu do Siren Head? Será? Será? Olha o que foi 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 Oi pessoal Oi pessoal Estamos aqui à noite Parece que tá muito escuro Mas é porque tem uma luz aqui em cima da gente, né? Mas a gente tá aqui pra caçar mais uma vez dinossauros E olha o que eu encontrei Ali na frente tem um trodonte Eu já tenho um trodonte Mas a gente pode ir lá pegar mais pontos pra ele E também eu comprei outra cápsula rara Então é um caçar raro hoje Bora lá? Vamos aqui em casa mesmo nisso aqui, ó Que só precisa de uma vitória, ó Ataque de esmeralda Nível é 1x5 Facinho Vou em agora mesmo Vou rapidão, ó Tem que usar criaturas ferozes Aqui é a classe feroz Meus ferozes mais fortes são esses Então vou usar esse Vou usar todos os que estão aqui É um feroz e um sagaz Sagaz mata feroz Não, tudo porque tá de noite Eita, eu não vi Eu pensava que era criatura verde Igual o São Patrício Mas esse é diferente Tá, vou usar aqui Do Pondáctil Esse urubuzão? Não, urubuzão O urubuzão não vai participar dessa batalha Infelizmente, ele Vai ficar de fora Vamos dar uma defesa curta aqui Pra gente já ter defesa sobrando Eita, 700 de primeira esse bicho Aí é forte Mas não tão forte Agora Toma o bate e corre Vai morrer Não, substituiu automaticamente Pode ter sucos O bicho que a gente conseguiu no último vídeo Que é o raro Quase que morre, hein Mas agora Peraí Puxo de adrenalina Vai se curar, eu acho É, se curou, mas Morreu Foi à toa, né Foi em vão Primeiro nós morremos Eu vou usar aqui de novo Do Pondáctil Vai levar Defesa curta Que aí eu pelo menos Defendo Eita Diplocalus Já era É tipo um bichinho Que vive no Pantano Um Diplocalus Esse bichinho aqui Parece uma lagartixa Sei lá Toma o bate e corre Toma o bate e corre Toma o bate e corre Bate e corre Bate e corre Instituição automática Arqueductos Arqueductos Sei lá É o urso pré-histórico, né Da megafauna Vantagem defensiva Eu não fiz esse bicho Meu Deus Diplocalus é meio forte É, às vezes eles atacam de longe Pronto, eu tô com mais força Tá saindo uma fumacinha amarela Não, é que ele tá É que ele tá Poderoso Tá poderoso A lei que ele tá poderoso É a hora dele É a hora dele Viverou o super saiyadinho Viverou o super saiyadinho Ui Ah, agora ele não tem jeito, né O alien vai me salvar agora Não vou usar o escudo Vou usar esse aqui que ataca Toma Pronto, ganhamos Vamos ver o que a gente vai ganhar Sucesso Sucesso, é Pronto, ganhamos a caixa de São Patrício Vamos ver o que vai vir Vai vir muita coisa ruim Porque essa foi o nível mais baixo Eu vou ter 4 maias 5 Dardos Muito ruim, muito ruim, muito ruim Ó Mas vamos logo lá No que interessa A escola Uma caçada Esse daqui Esse daqui vai ser o nosso alvo Quem é esse daí? Trondonte Eu já tenho ele Trondonte Paulinho, você tá vendo o que eu tô vendo? Não vai de lá na frente Não, aqui Nessa direção aqui Pescando Meu Deus É o Light Head É o Light Head Daquele vídeo que a gente viu Do Siren Head Será? Será? Eu achei um ovo raptor aqui Vamos pegar aqui No meio do caos A gente pega de um monstro Né? Será que vai dar um pouquinho, né? Tá até um banquinho ali Banquinho aqui, ó Uma goiabinha Vamos pegar aqui Um bichinho Como ele é raro Eu não quero perder nenhum bicho raro Então já tô Em cheio Em cheio Chegando no máximo Que eu posso aqui de DNA 61 Meu Deus, ó Quantos Amogos que morreram aqui, hein? Meu Deus, coitado Que viraram tudo lixo Não, coitado não Mas Amogos Lá naquela casa lá Do negócio dos Amogos Eles surgem Eles nascem lá Lá tem o fabricador Não é? Qual casa? Aquela casa lá Que eu tô aqui Vindo Amogos fumando cheetos Ah, na base do Amogos? É, na base do Amogos Depois desse capaulinho Depois desse caminho aqui Meu Deus Eu não quero entrar lá não, hein? O vídeo anterior foi um desespero, né? Ah, falando nisso Vou ativar aqui uma dor raro Ativamos Acho que a gente chegou Passou sucos Pai Meu Deus Tá piscando Tudo lá Mas sério O que que ele vai me piscando? Lighthead Olha aí, Paulinho Não tá concentrado aqui Não Concentrado Não O Lighthead não tem cabeça de bolota Não? Ah, o Lighthead é aquele lá, né? É, aquele lá Mas aquele lá Tá lá de cabeça de bolota Aquele lá Tá piscando Eu acho que a gente não deveria ficar muito tempo perto dele Achei Achei Achei, vamos lá Agora, ó É, é épico Vamos ficar aqui, ó Concentrado Olha o tamanho da bolinha Enchei, hein? Enchei como? Esse aqui eu já tenho Então não precisamos ficar muito desesperados para tentar consegui-lo 10 40 Bati meu recorde, hein? Você precisa de quanto pra pegar? Não, já peguei ele É só pra evoluir Aí, ó Tá nível 11 Falta mais um pouco Falta de ter 100 pra evoluir ele Vê ele pra o Limpiscando? Será que ele é um dinossauro? Deixa eu ver Olha ele aqui Será que é ele? Não abri o Lighthead aqui, ó Não abri o Lighthead Só uma coisa ruim Nenhum bicho raro por aqui É, bora continuar avançando Olha ele, põe ele, põe ele Põe um negócio estranho ali, ó Isso E aquilo? Olha lá, o que é aquilo? Ué, se você não sabe, imagina eu E aqui, essa aqui também começou a piscar, hein? Tem uma aqui E tem outra lá piscando, hein? Meu Deus, tem tudo Será que o barba vai ser reto? Será? Ou será que é um alerta pra um homem sapo vindo? Isso que eu tava pensando Sabe o que parece ser? Código Morse Vamos ler, vamos ler Você sabe ler Parece código Morse A gente tá pensando que é código Morse essas coisas? Então Sabe pra que isso aqui serve? Não, sabe pra que isso aqui serve? Mas fica lá, Mãe Pauline Somos corajosos Vamos ali ver Isso é código Morse? É código Morse Não, mas se fosse código Morse Estaria fazendo barulho Ah, não Não É, imagem Tá, tá, tá É Será que eles avisaram que a gente tá aqui? Ou são os caçadores, né? Isso é sim, código Morse Se você juntar os dois Deixa eu ver Não, se não é código Morse, não Calma Isso aí tá formando a letra A Letra A M, O, G, U, S A, com M, O, G, U, S Informa Amogus Ai, o homem Será que o homem sapo tá por ali? Tá fazendo Homem sapo, minha na gente Nossa, aqui tá Tá muito escuro, hein? Nem aqui A câmera não filma nada aqui, hein, Pauline Mas no meio do desespero Tem algum dinossauro bom aí? Não Não tem nada? Dinossauro? Eu chamo esse dinossauro aqui Dinossauro horrível Nadinha de bom Só uma caixa Não, nenhum dinossauro bom Só um aqui Que eu quero pegar Pra pegar mais de DNA Nossa, o dinossauro é o gordão, hein Parece que O gordão É gigante Dá pra não pisar, hein, Paulinha Dá pra não pisar no gato, hein Olha o gatinho aqui, ó Dá nem pra ver Branquinho Será que é mancinho? Ó, mancinho Se isso for o código morte Dos alienígenas Novo dinossauro? Novo dinossauro Raro Vamos ver qual é Proceratossauro Também tinha mais um aqui Não ele, mas Deandro, é... Sumiu Raro que tava aqui Quem é isso? Paulinha Eu não quero te dizer nada, não É porque ali é Aquilo local onde tem muito amor Lembra? Ih Escutou o barulho? Não, papai, é sério Vamos correr pra lá Virar pra lá Pegar o cosnotauro também Porque a gente precisa Fazer o quê? Ir pra lá Pessoal, é... Esses dinossauros aqui Tavam lá pro outro lado A gente tentou pegar ele Agora há pouco Quando a gente não tava gravando Quando a gente ia começar Aí ele apareceu aqui Apareceu? Vamos pegar ele Cheio Cheio Não, foi quatro Cinco Eu não vou conseguir pegar, não Cinco Encheio 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 E enchei, não Cinco Consegui, consegui, consegui Acho que sim Não sei Vamos ver se eu consegui Já se distanciou dos amogos? Já Acho que aqui não tem nenhum perigo, não Pegou, pegou? É, eu consegui Peguei, perdi Não, faltou pouco Faltou muito pouco Tá ruim aí, Paulinha Mas achamos uma nova caça É o vaca Ih, tem uma casinha de gato ali Vai cá É a casinha dele Achei Achei Compsognatus Geração 2 O Compsognatus Geração 1 Que é o original Ele é lendário Esse aqui é raro Encheio, hein Grita que nem galinha É, excelente 81, pegou? Não Eu já tinha ele Um teu Ontem a gente usou Na batalha Mais um bicho aí Para limpar a conta? É aquele bicho lá Encheio Já tenho ele Só faltava Acho que 10, Daniel Ótimo 51, pegou? Peguei Pessoal, a gente achou um lendário Tá atrás desse brachiosauro Tem um lendário aqui, ó É o Paxia falossauro Vai ajudar muito longe, né? Vamos ter que voltar tudo A gente vai ter que voltar lá no Light Red Bora correndo? Vamos Vai correr? Vamos correr Acho que é melhor a gente Guardar as pernas Para um momento específico de terror É, vamos rápido É, vamos rápido Antes que ele suma Ele pode acabar sumindo Se tem esquecido Eu tô pra escapar de momento Eu não falei nada Mas você escutou aquele Barulho Que ele teve ali Naquelas árvores ali Virando a hora Será que são novas criaturas? Dragões? Não sei Só tem aquela Larga de sinistra Tem um escutacão Uma barulheira lá Ouvi um ungido? Ungido de leão, hein? Ouvi um ungido? Ouvi Será que é de leão? Ouvi outro Tá vindo a árvore Parece que tem alguém No seguimento Será? Olha, Paulinho O que que tem ali? Ali atrás, ó Tchau Corre, corre Não para, não para Não para Cançou já? É laranja, é laranja Parou Temos que treinar mais corrida em Paulinho O bicho tá aqui Tá aí? Tá aí ainda? Não Falta uns metros Falta 26 metros 26 metros pra lá? Pra lá Vamos Vamos Achou, achou? Achei, achei Com certeza A gente vai ter que achar mais dois Pra pegar ele Pelo menos é um pouquinho de DNA A gente não vai conseguir ter ele agora Dar um pouquinho Aumentar Isso, com certeza Pra já dar um de primeiro Muito bem Tempo acaba muito rápido Quando é esses Ah, 30 só Só isso? Ótimo, é ótimo É lendário, né? Lixeira reciclável Lixeira reciclável Você sabe o que que é, né? É, se esconde dentro das lixeiras, né? É, o que se esconde dentro das lixeiras Paulinho O parquinho Mal assombrado Vamos lá caçar? Ou vamos deixar pra um outro episódio? Vamos deixar pra outro episódio? É, aqui lá deve ter um monte de dinossauros É, um monte de dinossauros, né? É nada Eu tô rindo aqui, sabe de quê? De quê? Naquele dia que a gente foi lá Caçar Vamos lá no parquinho Que o balanço começou Não, esse dia foi sinistro Deu medo, não deu? Deu Deu medo O bicho quase pegou nós Paulinho, eu tô cansado Pessoal, a gente vai... Só lembrar que pra chegar em casa A gente vai ter que passar pelo lighthead Código morso Dois lightheads Homem de sapo Amor Eu também Eu não quero correr Mas eu acho que a gente vai ter que ir embora Mentira Garulho de passo Sem seu da gente Garulho de passo Tá ouvindo? Ó, que amêndoa bonita, Paulinho Pega ele pra mim Não, não vou pegar É, não, pra gente poder jogar no lighthead Calma, Paulinho, me passa na mão, me deixa Não, me deixa Não, me deixa Apareceu um bicho lendário aqui, Paulinho? Um bicho lendário tá aqui com a gente Só preciso Só preciso conseguir Mas sabe que a gente tá numa área muito... Pera, pera, eu preciso Muita concentração aqui Que ele tá taladão ali Não dá pra pegar ele Peraí Ah, ele tá pra lá Não vou andar pra lá Pra lá? Pra escola? É, mas ele... Mas dá pra pegar daqui, ó Será que a gente tem que dar... Fazer isso aqui? Daqui a gente consegue pegar ele? Peguei o outro Aí, peguei Pegou, pegou? Peguei Agora, vamos lá Que bichão feio é esse? E lá, mas eu sei que é lendário, né? Lendário a gente quer, né? Tudo bom, lendário Desconcentrar Pera crescer Calma que eu tô errando aqui Pronto, sem pé Ótimo, 53 Conseguiu? É, agora se apagou Eita, tudo apagando aqui, né? Tudo ficando sem luz Fazer rapidinho aqui, ó Rapidinho aqui, ó Pra descobrir Como é que tem esse bicho aqui Sem precisar achar ele Os corpos rex Ai, que monte Ó, você tem que fundir um Carnotauro nível 10 Com um Monolofossauro nível 10 E você consegue ele Ou então você pode achar no mundo normal Ok O que que foi? Papai Pega esse negócio aqui, hein? Que isso aqui? Ela tá doendo É, esse daí Você percebeu que hoje não tá terminado? Meu perigo Acho que isso é sorte, né? Bem, muita sorte Tem um barulhinho aqui, hein? Deixa pra lá, papai Não Ih, meu Deus Não dá pra ler nada, pô Acho que tá escrito Não, acho que perto, hein? Monstros à sol Tá que tá escrito, tá visto? Tchau Tchau Tchau, nada mesmo Meu Deus O que que é isso? Oi, pessoal Hoje estamos aqui Mais um episódio de Caça de dinossauro É, vamos lá que tem um dinossauro aqui Que é híbrido E ele tá perto aqui Tá quase sumindo Vamo, 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 vamo Então, pessoal, vai deixando o like e se inscrevendo no canal Ativando o sininho Peraí, Paulinho, peraí Mas, Paulinho, me explica Essa que você falou que não pode caçar à noite À noite não tem muito bicho Mas pode, só que você vai ter que usar as cápsulas Você vai ter que usar as cápsulas pra aparecer os bichos Então, a gente tá fazendo errado, né? A gente tá caçando à noite É, a gente vai ter que caçar de dia Que dia a dia tem muito lendário Ah, e ó, uma técnica Daqui a 6 metros eu já posso pegar ele Mas, papai, vamo correr Vamo fazer ele chegar o máximo possível perto da gente Pra bateria durar mais E a gente conseguir acertar mais coisa nele 162 Bora correr mais um pouquinho? 162 metros Cê cansou? Cansei Cansou mesmo Pera, vamo esperar vir mais um pouquinho Mas, se a gente esperar vir tudo Tem muito risco dele sumir Então, não vamo querer que ele venha muito pra gente, né? Ó, a bateria tá azul Vamo lá Preciso de muita concentração agora Bora Tá aqui Bicho forte tá aqui Toma 5 Concentra, concentra Só tem uma chance Concentra Cheio A gente conseguir 50 E tá bom Ah, não vai dar Não vai dar Enchei 50? Não, não deu E agora? Não deu Quase, muito quase Que isso Tartarugão Tartarugão Carbonemes 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 Será que ele não tem no caminho da Mogos? Não tem, não? Não sei Mas, é, ela é lendária, hein? A ideia é que eu consigo fazer muito enchei Mas daquele bicho Olha Daquele bicho eu não consigo Eu não posso fazer enchei Mas da Carbonemes Eu posso, né? Olha, 75 Por que eu não fiz 75 Por que eu não fiz 75 Daquele bicho? É O cachorrão Gorgonopsidus Parece um Sei lá O que ele fez Uma mistura de cachorro Com mostra É, com lagarto Meu Deus Calma aí, carinha Calma aí, meu filho Ô, meu filho Calma Meu filho Calma Excelente 91, hein? Olha, vassoura Olha, vassoura Papai Que que você tá indo pra cá? É porque a gente tá vindo pra cá Tem alguma coisa puxando a gente aqui É, eu tô mexendo aqui no celular E eu tô indo pra cá Olha o caminho na mão Tchau, tchau, tchau 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 Meu Deus Pessoal, a gente voltou aqui Tá de noite A gente já tá aí outro dia Mas hoje de noite Tá aparecendo muita coisa boa Olha o que que tem ali Ali no parquinho Oh, que dinossauro é esse? Mais clássico de todos Tiranossauro? Indominus Quem nunca viu Jurassic World? Você nunca viu Jurassic World, né? Sim Claro, Pauline Já Então como é que você não conhece esse negócio? É porque os dinossauros, pra mim São todos iguais, né pessoal? É, tem escrito Uma galinha Uma galinha Não, pra mim é uma lagartixa Ó, isso daqui ó, não tem nenhum lugar É o próprio jogo que inventa esses check-ins Bora logo, né? Bora, bora Vem, Luco, vem, Luco, vem, Luco Tá lá já? Falta 20 metros É, não vai dar 20 metros, é, não vai dar Pra passar da barreira ali Sabe quem deve tá criando ele? O Homem-Sapo O Homem-Sapo deve tá criando esses dinossauros aí Tá lá na área dele, tá? Deu, deu, deu Só que não vai dar muito Tá com a metade da bateria Vai dar pra gente só jogar alguns dardos nele Não vai dar pra conseguir tanto DNA assim não Porque a bateria tá muito ruim Não, a bateria do drone Porque quanto mais longe ele tá de você Menos tempo você tem pra pegar ele Ó, viu? 16 16, só isso Cadê o Luke? Luke, Luke Olha aí o Luke ali Vem, Luco Lá na escola Lá na escola Tem um lendário Vamos pular Quantos, quantos metros daqui até lá? Não, só um quilômetro, Renan 60 quilômetros? Não É metros Ou é quilômetro Eu acho que é quilômetro, né? Que estamos é muito longe Não é verdade, é quilômetro Pra andar 60 quilômetros? 164 Quilômetros? É Que isso, Luke? O Luke tá arrastando aí, vem, Luco Cuidado, para aí, Luke O carro, o carro Papai, eu consegui essas cápsulas aqui Uma cápsula épica e uma de raptor Qual que você acha que a gente ativa primeiro? A épica de lendário ou a de raptor? Lendário, né? Claro Mas de raptor pode vir a Blue Quando tá de raptor primeiro? Vamos Aí depois, em última ocasião, a gente usa de lendário Veio a Delta Eu ainda não tenho ela Pra gente dar uma paradinha, né? Paradinha pra pegá-la Hoje eu tô ruim de mira Eu não sei o que aconteceu comigo Enchei Enchei Foi Conseguimos Excelente É Excelente Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Apareceu o lendário Dakota Raptor Apareceu e eu nem mostrei Eu só cliquei direto Vou tentar pegar aqui Parece um extraterrestre Parece um denonito Ah, é um aquático Não é aquático, não Não? Não, é pena ali no rabo dele Ah, não Pra que tem que acertar no rabo? É o que é mais possível Agora aqui Errei Tem 72 Pegou? Não 150 Eu só peguei 72 Bicho feio, hein? Paulinho Ali atrás, meu Deus Meu Deus De novo O Lighthead tá pedindo socorro Tá tocando SOS ali Antes, quando eu tava jogando isso aqui Eu consegui o Rajasauro Você vai criar ele? Já criei? Criar é assim, ó Você pega todo o DNA do bicho Que você precisa pra ter ele Aí é só você vir aqui, ó Baixa na sua coleção Escolher um bicho Demora três séculos pra carregar E criar Só isso Só isso Percebeu que hoje não tá terminado? Nem o perigo? Acho que isso é sorte, né? É, claro, né? Bem, muita sorte Tem um barulhinho aqui, hein? E ali? Tem uma placa ali, ó Não chegue perto Será que tá escrito isso? Não, 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 não Deixa pra lá Deixa pra lá, papai Não Ai, meu Deus Não dá pra ler nada, Paulinha Acho que tá escrito Não chegue perto, hein? Monstros à solta Que tá escrito ali Vamos sair daqui Vamos sair daqui Bora, bora Diplodocus Tra lá, pra lá Calma Tra lá, vai Corre, corre, corre Pessoal, já andamos muito Não é, Paulinha? Estamos aqui Meu Deus Lembra daquele dia, Paulinha? Que a gente virou zumbi aqui Olha só, gente Tá A gente tem a manga A gente tem a manga Tem a manga, é Você viu achar alguma coisa aí? Mas, amor Você não tá aqui O Diplodocus, ele sumiu Mas, aqui pra frente Tem outro indóminos E, adivinha Lá onde a gente tava Tem um indóminos Vamos ter que voltar tudo de novo Eu não sei Então, vamos ter que dar a volta Pra passar dessa cerca, hein? Você vai querer pegar ele? Vamos Ele vai sumir Acho que não vai ficar tendo, não Não? Não, lendário Só no rápido Então, vamos procurar outro Vamos entrar lá Pra aquele campo lá E eu ativo O negócio de lendário Porque tá quase acabando Aqui do chapter Tá, então vamos lá Aqui, ó Achei Carbonemes Carbonemes? Épico Oh, seis Ai Não sei o que eu ia conseguir encher Encheio Não, não Por favor, encheio Eu quero a Carbonemes Encheio Vai dar, vai dar Deu, deu Já tenho ela, hein Deu 70 83 Chegou? Peguei Carbonemes Então, eu ativei a cápsula de lendário É, peraí Que apareceu indóminos aqui, né? Apareceu indóminos Cala a boca e E ficar Presta atenção, né? Para tudo que tá fazendo Seis Três Onze Não, não, não Corre não, corre não 20 Perdeu uma Perdeu Então, eu ativei a cápsula de lendário E só veio a Carbonemes até agora Era 20 minutos, tá com 8 Ah, e não vem raro e... Eu pensava que vinha raro e lendário Mas vem é comum Ai, é um comum Ai, é um comum Com, comum aqui Paulinho, tem um bichão Olha pra mim É dar isso Pega, Paulinho Pega, Paulinho Pega, pega Pega, joga o celular Não, não pode jogar celular, não Sem ler Pokémon, não Pensei que fosse Pokémon, né? Não Ah, eu pensei que foi Foi embora Você disse Pokémon? Pensei que aquilo ali fosse um Pokémon Se eu lá fosse uma Pokébola Olha o tanto de indóminos aqui, ó Três Mas tá muito longe, né? Longe? Deixa eu ver Gente, tipo Fosse igual um doido lá correndo Não, muito longe Tá a quantos metros? 190 Cheio de indóminos, hein? Queria ir lá pegar Só que não vai dar muito certo, não É O que que apareceu aí, Paulinho? Pachicefalossauro Último Qual o nome? Pachicefalossauro Pachicefalossauro É o cabeção de marreta Ah, o cabeção de marreta Vou mirar ali no cabeção de marreta dele Vai, Paulinho, vai Ele tinha essa voz mesmo? Não, lembra do George, não? Quando eu tava... Ah, é, o George tava com o cabeção de marreta É, eles tavam com o cabeção de marreta Vai, George Vai, Paulinho Um, quatro, três 11, cheio Mais quatro Yeah Ótimo, 59, hein? Bela tchau Bela tchau É a festa dos amouros Que tá tendo ali dentro Ó, vamos passar com cuidado Ah, vamos passar ali rápido, hein? Você viu? Vem pra cá, mano Não, não, não Ih, eu acho que quase que ele me viu Oi, pessoal Oi, pessoal Estamos aqui de novo para caçar dinossauros Dinossauros, uau Ih, eu soube, Paulinho Que... Por quê? Não sabe o que eu soube? O que foi que você soube? Atualizou Tá sabendo? Claro, né? Você que joga É, mas você atualizou Calma aí, calma aí, calma Mas como assim atualizou? Você tá falando que atualizou? Você jogou o jogo? Eu só soube nos comentários Falaram aí nos comentários Por isso que é bom o pessoal Tá sempre comentando, né? Que a gente sabe das coisas Essa atualização só adicionou Alguns híbridos novos Que, pra mim Preferir o jogantinho Tanto faz, né? Pelo menos As pessoas vão ter mais híbridos, né? Mais dinossauros fortes Bora lá, passar Vamos Eu consegui um pouco mais de DNA Dos corpos rex Finalmente Consegui só um pouquinho Porque eu tava fundindo Carnotauro Com monolofossauro E eu só ganhei um pouquinho mais de DNA Deixa eu mostrar aqui Eu venho de dinossauro pra conseguir Vamos lá pra rua, né? Lá no lugar iluminado Porque é muito melhor Num crash De dinossauro novo Eu consegui o rex O rex aqui, ó E o sinoceratops E um monte de outro novo também Deixa eu ver aqui Ah, eu botei o carnotauro nível 10 Consegui o carnotauro Monolofossauro tá nível 10 Ele tava nível 12 Só que eu usei pra fazer os corpos rex O nosso objetivo aqui É conseguir os corpos rex Então, eu não tô vendo nada Mas não se preocupe Sabe o quê? Olha o que eu consegui O dor épico Ele chama alguma coisa? Chama alguém? Chama Essas simples criaturas Né? Olha a aura em volta Os épicos Pra... Não sei se vai ter gente aí nos comentários Que vai falar que os épicos é ruim Pergunta se todas vai ter gente que tem lendário Encheio, hein? Só encheio, hein? É, só encheio porque esse bicho aqui eu não tenho, não Encheio, é Encheio Encheio Meu Acertar na cauda do dinossauro é horrível Meu Deus, ó, ó Eu tô com o drone iniciante Porque eu não me acostumei com os outros Ó, o bicho agora, o bicho vira Sonic 60, 60 Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Vamos andar um pouquinho mais Vamos, é, vamos Luke, você vai acompanhar a gente no meio da rua, Luke? É melhor a gente correr Vá pra casa, Luke É, vamos correr Ó, vai A gente falou de correr Correr Falou de correr Você tá sentindo algum clima... Um clima meio pesado, né? O que que é que ele saiu no vermelho? O que foi? Ó, vou parar, né? O que é isso? Tchau Tem que fazer uma batalha só pra concluir a missão de ar, uma facinha Vamos ver aqui Não tô muito bom de... Não, padrão São só sagazes, né? Então botar resiliente Massauro Massauro suicida Ó, botei qualquer dinossauro Eu não botei minha estratégia Porque Dois bichos não são muito fáceis É Eu vou conseguir Ih, tá escutando minha ato Será que o Luke veio? Vem! Vem! Vai, vai, vai Calma, meu Deus Ele tá... Temos que despistar ele, hein? Se esconder, se esconder Se esconder Se esconder Por causa do cachorro Esse bichão aqui eu consegui no 1º de abril Ele já tá no nível 14 Esse é um panda? Não é um panda É um tipo panda pré-histórico Eu tô muito cansada Tá cansada? Escorreu três vezes do Luke Tá vindo, Luke? Não Ó, esquivou Tentou esquivar Mas vai levar o Toro na cara Toma, Luke Ih, mano Não? Ah, de novo Tá, ele é um ove rápido Eita, golpe diabólico Golpe diabólico O pior golpe dele Mas não deu muito dano, não Todo mundo quer Soltou um rosto aí O ursão Não, ele soltou um rugido Que cura um pouco de vida Ah, não tem sol não Bota um sonzinho aí Bota um sonzinho, né? É Desmoderou Olha Deu doença que sentem Deu uma mordida no ursão Deu uma mordida? Mas o ursão é forte O ursão é poderoso Tomou uma rotina pra se curar, né? Morreu facinho Mais um, mais um Não, aqui na incubadora Na cápsula Calma aí Vou pegar aqui Vamos ver o que eu ganho Esse, esse negócio Olha Concavenator Concavenator Eu acho que é É, acertei Acertei Mais um, olha É o concavenator Encheio Não vai dar pra pegar ele hoje Não é impossível Só se eu for hacker É encheio Cinco Ah, sessenta Só sessenta Setenta e três Setenta e três Tchau Sessenta e três Tchau 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 Pauly, pera, pera, pera Pauly Sessenta e três 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 É, o Lighthead Pra quem tá iniciando no jogo Na emissão de área Você ganha o Stigma Lock Só que eu tô ganho Oi, eu vou conseguir já Se eu concluir Não, se eu concluir Essa emissão de área Eu já vou conseguir a Titanoboa Você precisa abrir uma cápsula E disparar dardo Vamos fazer isso aqui Rapidão Que vai conseguir a Titanoboa Isso, meu Isso aí Parece uma galinha depenada É, uma galinha depenada Só tem que disparar a quantidade de dardo solicitada Não vou nem falar nada, né? Porque você só fazia pra encheio Isso é ruim, né? Encheio Encheio Não dá pra falar nada É É É comum, né? Não, tá tudo bem Comum eu nem ligo Só tô fazendo isso pra ler emissão É Que comum Olha lá, emissão, olha aí, ó Tem uma emissão, né? Código Morse O que que tá falando? O que que tá falando? Leia, leia? A gente tá olhando aquele vídeo É a U Não, tá, outra, outra A outra, é outra? C O R R A Amagassauro 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 A mensagem ali tá dizendo pra gente correr É, eu sei Não, não, Amagassauro Amagassauro Enchei, enchei Enchei, enchei Eu errei Margançauro Ah, papai, eu tô sentindo alguma coisa atrás da gente Meu Deus, pega o Amagassauro logo Vem nota 3 segundos Anda logo Vem, vem, vem Ih, aí Errou Ah, rapai Chegamos no lugar mais escuro, hein? Esse lugar aqui que tem o... Que aparece desculpador aqui nesse carro aberto aqui, lembra? Esse lugar aqui é... Medanho, sabe? É Só um pouco Falta mais 3 cap... Não, 2 capítulos cheios de suprimento Ai, ai O que é isso? Levou um tapão aí Levou um tapão? Um trilhado daquela casa Eu vi Alguma coisa Olhos vermelhos? Olhos vermelhos? Eu vi 4 E esse que vem do meio? Agora tá tudo bem, né? É boss Boss? Vai no boss Esse aqui é verde Eu não tenho como ir nele Aqui, ó Gama Titanoboa 120 é o que eu precisava Já vamos conseguir, ó Titanoboa É pico Vamos criar ela aqui O que foi isso aí, Paul? Quase caiu aí De novo Não, sei lá O que é isso? Meu Deus O que é isso? Descobrimos o carro do Amor hoje? Chega perto não, hein? Cada passo que eu dou Você acha que tá fazendo esse estralo, né? Vem pra casa fedores Titanoboa 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 Pernando Tem coisa maior pra se preocupar, né? Foi a gente que se preocupar É quem a gente vai tirar pra botar no time Em vez do Titano glitch Ninguém Ninguém Aqui há anos, tá? E há anos Aqui há anos ? Eu acho que ele tá quente hein Paulinha O quê? Eu acho que ele tá quente em Ele tá quente em Paulinha cuidado hein viu viu o plástico o plástico ali levantou Cuidado hein plástico levantou ali ó o que a perna né geralmente você faz esse movimento aqui com ela faz o que eu já tô fazendo tem mais dinossauro aí que a cápsula épica ela não dá tantos épicos ela também dá comum ó que bichão esse isso é um lendário tamanho de tudo aí apareceu mais um ele mesmo vai ter algum gato vai ter alguma coisa tem um barulho de mensagem aí cobrança é cobrança os amor cobrando a gente Paula ele não tá escutando ela tchau é a festa dos amor que tá tendo ali dentro ó vamos passar com cuidado vamos passar ali rápido hein abaixa 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 você viu vamo 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 meu Deus quase que ele me viu foi foi bora bora como é que ele já entrou ele vai entrar vai ficar feliz e não vai perturbar a gente ali e eu acho que a gente deve correr e a gente vai passar passamos conseguimos conseguimos como que eles não viram eu tô morrendo para lá para o campo dos gatos que os gatos ou atravessar a ponte para ir no parquinho mal assombrado tem alguma coisa aí lá para o outro lado não hoje não tem nada para olhar para o campo dos gatos aqui ó vamos gente tinha um bicho novo achei bicho novo saia da Imperatossuco e sai daí como é eu preciso acessar o bicho como é não precisa ser sair dele mas ele não tá assim não é pequeno aqui você é a não ele com ela queira bolinho dela gente é no dia ele tá quase em cima do esgoto e a gente é meio louco Pessoal, vamos dar uma descansada aqui, né, Paulinha? Mas fica de olho, hein? Você tem esse trabalho. Eu vou ficar caçando de dinossauro. Tá bom, fica de olho. Achei de metrodome. Metrodome? Metrodome. Mal encheio, hein? Seis, seis. Encheio, encheio, vai acabar. Encheio. Ótimo, meia, quatro. Viu alguma coisa aí? Não está só de um gozo, não é? Não, não é? Mas é só... Ah, lembra? Que naquele vídeo que a gente fez que tinha uma nova classe de Amogos? Amogos do lixo. Amogos cocô. Ali, também é um dos Amogos. Aonde, aonde? No esboto. Nossa, aquele ali é novo. Novo Amogos, hein? Amogos cocô. Eles vêm por aqui, ó. É, mas esse esboto aqui é mais limpo. Ele é mais limpo. É mais limpo? Eu não acredito muito, não. Mas tem menos, tem menos. É. É, ele é mais limpo, mas tem menos. Mas isso não quer dizer que não tem nenhum. Vou subir de nível. Ah, momento raro, hein? Momento raro. Vou pro nível 8. Vou pro nível 8. Só esse nível 8? Ah, ganha mil? Não. Não, eu tô evoluindo eles pra... Eu com esse XP, ó. E pro nível 8. É o Alien. Alien voador? É o Alien voador. Ó, agora... Esse aqui. Agora eu acho que eu consigo, hein? Não, falta mais um. A gente tem que procurar um daqui de cima. Aqui o Velas Rápido. Já vai dar. Velas Rápido, eu cortei muito ponto. Agora eu consegui um. Mais um. Agora, eles vão subir de nível. Chegou a hora. Vamos subir de nível. Conquistar desbloqueada. Ver se eles têm evolução pra torneia aí. Ah, eu subi de nível. Já podemos... O nosso DNA máximo é 18. E a incubadora subiu de nível. Então a gente tem aquilo ali. E a gente pode visitar o centro de notícia pra saber mais sobre aquilo. Que eu sei lá o que é. Bora continuar. É, Paulo. A gente estamos em campo aberto. Mas não aparece nenhum dinossauro. Então, bora pra uma batalha, PVP? Vambora. PVP, player versus player. Na primeira liga, eu tô ainda no reino ameaçado. E eu venço de todo mundo. Eu não perdi uma vez. Porque todo mundo aqui é iniciante. Eu tenho aqui uns 300... Épico. Temos um... Uma companhia. Uma companhia que vai ver a nossa luta. Aham. Eu nem tinha visto, hein? Tava camuflado, hein? Bora, bora, bora. Começou, começou? Tiranossauro versus parasauro. Vou ganhar de lavada. Toma. Já foi. Tiranossauro versus litro... Não é que sei lá o quê. Mas vou ganhar de lavada também. Se ele... Ah, ele usou proteção. Ah, não. Mas eu usei um ataque que quebra o escudo. Pronto. Esse aí não foi muito inteligente, não. Perdeu mais um. O Rex tá matando geral. Mais um. Alossauro. Que nível. Três. Que rirma, grita de lavada. Usa o escudinho aí, usa. Eu devia usar um escudo aí pra eu quebrar o escudo dele. O Rex, ele só tem ataque... Ataque de mordida. Só isso. Agora, toma. Já? Já foi. A gente vai ganhar uma cápsula aqui. Três horas pra ativar. Deixar aí. É. Apareceu... Não apareceu muita coisa boa. Vamos dar uma olhada em volta. Em volta. Esperar parar de travar. Vamos dar uma olhadinha em volta. Ó, aqui tá cheio, hein. Pra esse lado aqui. Mas não tem... Tem um raro aqui, ó. Não, esse daqui é chefe. Mas não tem muita coisa. Paulinho, você tá concentrado aí na caça? A gente acabou... Indo por esse caminho. Esse caminho é o famoso caminho do Amor. Lembra que o Toquinho viu o Amor Chocomão? O Cheapras? Onde é que ele viu o Amor Chocomão? Onde é que ele viu o Amor Chocomão? O Amor Chocomão é o Cheapras? Eu vi, eu vi. Não, ele não tava com certeza. Eu sou o Amor Chocomão não. Onde foi, Toquinho? Meu Deus. Toquinho, só pra você brincadeira com a nossa cara. Não, só fui eu. Não, o Toquinho tava aqui do meu lado. Onde é que estou aqui? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está aqui? Onde é que está? Onde é que está? Mas eu tô matando o boss aqui Uau, já chegou dando uma baforada Não sei ou não, foi o cara ali Agora é eu Tem um monte de gente aqui Tem quatro pessoas Baforada fatal de novo, hein Na verdade isso foi só um grito que anulou o chefe Ele não vai conseguir usar nenhum efeito positivo Olha o Luke Que isso, Luke? O Luke tá usando o poder dele ali na árvore Mataram o boss São dois rounds E um round já foi De boa Agora que eu vi que eu tô com duzentos de vida Se você morrer em um desses rounds Você não revive Pelo menos fui eu, sou o mais fraco do time Pelo menos eles vão conseguir Primeiro que o boss não fique focando em mim Eita Vamos mandar um monte de deal aqui, né Agora que eu vi se tem um Resmonto igual na dor Vai curar todo mundo Olha, eles estão indo bem Falta cinco mil de vida Vai demorar um pouquinho Pode ser que todo mundo morra Um que morreu Foi só eu? Acho que morreu Foi Pelo menos só eu Aquele bicho ali que você falou que dava a florada mortal Ele é muito forte É um super híbrido também Tomara que ele não morra E o cara mais... Ih, se curou Se curou o boss O boss se curou Já era Se curou Meu Deus, se curou Já era A gente tem que esperar o rex O rex vai quebrar o escudo Enquanto o rex não vier Eles vão ficar causando 500, 300 de dano Mas o rex vai estraçalhar Ele cobre o escudo E morreu de dodô Agora é só torcer, ó Dois mil de vida Vai dar, eu acho que vai dar Não, o boss O boss vai primeiro O boss vai dar massacra Não, o ojimanto ganadão vai curar Vai curar Pra sobreviver esse massacre do boss, né? Agora Morreu Focou em sol e morreu Morreu Dava a florada mortal Mas temos o rex Vai rex Quase Só os seis seus Mais um ataque já mata Mais um já mata Ei, o boss vai dar massacre Agora É só torcer Pro boss dar massacre No Edmont e Guanadão E não no rex Morreu Foi em todos Foi em todo mundo Já era Não, sobreviveu Rex sobreviveu Rex sobreviveu Sobreviveu Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar, eu vou matar Morreu Morreu Vitória O que o Luke tá fazendo ali? O que é isso, o Luke? Bora, o Luke Será que o Luke vai vir atrás da gente? Fica aí, hein, o Luke O que é isso? O Luke fica arranhando o chão, a terra Só vamos torcer pro Lighthead Não tá lá Não tem nada lá Vamos pra pular a estinha lá do Lighthead Coloca um palmeiro Vamos É, vamos Fica aí, hein, o Luke Não vem atrás não, hein O Luke tá vindo Cai, bora Tá vindo Ele tá vindo mais rápido que a gente Vambora, Toquinho Vambora, Toquinho Parou? 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 Conseguimos despestar Parou, parou, parou Parou, parou? O Lighthead Onde? 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 É, tem um Lighthead aí, hein, Paulinho Cuidado Parou, parou, parou Meu Deus, o carro do Amorgo O carro do Amorgo O carro do Amorgo E a bicicleta dele Isso Olha lá, olha lá Onde? Lá, ó Tem tempo que o Toquinho Não vem caçar dinossauro com a gente, né, Paulinho É O Toquinho não enfrentou os desafios que tem ali naquele campo aberto Não, Toquinho Pareceu até disco voador aí É, é, aqui É tudo de mais sinistro Agora, vamos pegar as recompensas aqui no negócio da aliança Agora, vamos lá Vamos ver Caixa lendária Morphodonte Sucomimo Espinossauro Escaponato E agora é a hora Vamos ver o que a gente vai ganhar Espinossauro G2 Geração 2 Agora É de prata Não vai ser de prata Eu tenho que melhorar primeiro Não, vai ser de prata nível 2 A gente vai abrir Vamos ver Vai ser horrível Mas, vamos abrir Vamos lá Não é de ouro Mas, tudo bem Duplo Calus Tanicolagreus Lofossauro Kelenken Nunca vejo o bicho E Proceratomibro Super híbrido Na verdade, não é super híbrido É só um híbrido Agora Vamos ver se tem um divasso aqui O que foi que foi? Eu vi Mighty Head e o Cine Head Passou ali? Tem até Cartoon Cat agora? Ele passou de moto pra lá O Cine Head Tava em cima daquela árvore E o Light Head Tava ali no campo Você viu? Eu tô aqui Tá ouvindo? Eu tô no Cine Head Vem, vem, vem Vem pra cá Se esconde Tá com caralho Vem Vem pra lá Vem pra lá Vai, vai, vai Corre, corre, corre Mas vocês estão indo pro esconderijo deles Vem pra cá Vem pra luz Vem pra luz Então corre Vem pra escura Eu vou pra luz Tchau Tchau Aqui pelo menos tem luz Vocês vão lá pro escuro Cuidado aí Sumiu? Sumiu 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 Tá caçando mais um aí, Paulinho? Que isso aí? Rodrigues Solitário Uma galinha isso aí? Não, é um pato As galinhas evoluíram nos dinossauros Ótimo, disse Sete e meia Você acredita que as galinhas evoluíram nos dinossauros? Você acredita, Toquinha? Sim Você acredita, Paulinho? Vem a história furada, né? Mas a Donha A Donha é outro assunto Ela evoluiu em um ser radioativo Apareceu um épico aqui Gripossucos Enquanto a gente tá pegando ele aqui Eu quero responder uma pergunta Que falaram nos comentários Que Scorpius Rex é o dinossauro mais forte desse jogo Então Não, eu tenho ele Ele é bem fraco Ele só compensa Tipo, se você tiver com ele no nível 20 40 Não, 40 eu exagero Acho que ninguém consegue botar ele no nível 40 Mas nível 20, essas coisas Ele é forte Mas olha aqui Olha o dano e o ataque dele Falaram que ele é o dinossauro mais forte também Por causa da série Acampamento Jurássico Que ele solta aquele espinho do peixe escorpião Que ele solta do rabo dele Só que Ele não é o dinossauro mais forte Até um simples tiranossauro mataria o Scorpius Rex Na verdade, esse aqui não é o Scorpius Rex Esse aqui é o Geração 2 O normal, ele é lendário Então com certeza seria mais forte do que esse Tá carregando, sabe? Aqui, olha os ataques dele A vida A vida A vida O ataque A velocidade Não tem muita velocidade Um Raptor é muito mais rápido que ele aqui no jogo Mas se vocês querem saber o dinossauro mais forte É o Ultimassauro Ultimassauro? Ultimassauro é um híbrido Ah, já tá no nome Ultimassauro, ele já tá no nome Ultimassauro já é o nome Quer saber quais são os híbridos dele? O que ele é composto? DNA de quem? Do quê? Ele tem DNA de tiranossauro Estegossauro Triceratops Anquilosauro Deixa eu ver Deixa eu lembrar dele Também tem de serpente Rã, como todos os dinossauros Sapo Rã e sapo E crocodilo É o dinossauro mais forte Ah, e uma pitadinha de caos, né? Tá escutando um barulhinho de água caindo? Os amores estão escutando Será? Bora com aquele porquinho lá Lá, acho que a gente vai estar seguro É, bora, bora É, bora Bora, bora Toquinho, colocaram umas barreiras aqui Será que estamos em guerra? Deve ser Barreira de proteção Muito estranho, né, Toquinho? Muito suspeito É verdade Cuidado, os amogos do esgoto Será que é por causa dos amogos que colocaram isso aqui? Que buraco é esse? Eu tô formando amogos Meu Deus, Toquinho É uma pegada de amogos Ele tá formando amogos também Vamos cair fora daqui logo É Mais um épico Mais um épico para a conta Será que você vai conseguir pegar? Não, eu nunca vi esse Então, 750 Impossível pegar 150 agora Viu? Até errei É 51 Ótimo Ótimo Mas não pegou É, pelo menos Vamos ver se eu peguei Porque me enganei Não foi agora que eu vi ele pela primeira vez Eu não sei quando dele eu tava Paulinho, eu não queria te falar nada não Por isso, fala aí, Toquinho O que a gente viu ali? Uma pegada de amogos Formando um amogos E a ponte tava toda bloqueada Parecia que tinha a guerra Ah, eu já falei, né? Bora pra lá pro parquinho? É, bora pra lá Porque lá deve tá mais seguro Não, lá deve tá muito seguro Então, vambora Aqui não tá seguro não Olha ele aí, barraquinha de amogos Ih, barraquinha de amogos ali Olha esse daí Vamos embora correr Isso, Paulinho Sai, Paulinho Vai rápido, Paulinho Bora, Paulinho Bora, Paulinho Rápido, vai, Toquinho Vai, Toquinho Pula, Toquinho Pula Pula, Toquinho Pula, Toquinho Pula, pula, pula Vai, vai, vai Pula, pula, pula Pula, pula, pula Tranca Tranca, pula Tranca, pula Tranca, pula Tranca Ah, acho que aqui a gente tá seguro, hein Será que estamos seguros, Toquinho? O que você viu aí? Eu acho Eu acho, ó Com todos os meus neurônios ativos Eu só acho mesmo, assim Que a gente tá seguro Tá seguro, né? Tá pegando o que aí? Três, dois Ih, acabou Trinta e oito só É aqui, é aqui Ih, Toquinho já tava brincando ali, hein Será que esse parquinho aqui, ó Segura o Paulinho Peguei, peguei Pegou? Peguei Estegossauro? Estegoceros Olha Que a gente tá seguro, né? É, chegou Caraca, de graça com o Albertossauro Aqui a gente trancou aquele Aquele portalzinho ali Não tem Você viu, né? Você viu A bicicleta caiu ali Rapaz Ah, tá ao lado dela de fora Você sabe o que que é isso? É Isso aqui, ó É perna As pessoas Elas geralmente usam Você não sabe Que elas fazem isso no mundo aqui Quando elas querem fazer alguma corrida As coisas Então, corrida Bora fazer uma corrida? Não, melhor a gente ficar aqui Que a gente tá mais seguro É, é, verdade Tá caçando Que dinossauro é esse aí? Albertossauro Cheio, 14 É raro, não é épico 4 6 7 2 3 3 4 Ó, Tilo, mas não pegou, né? É Não, peguei sim Já tinha Toquinha corajoso Ó, Toquinha tá Tá explorando Ó, Toquinha tá explorando o parquinho Enquanto o Paulinho tá caçando um dinossauro ali Vamos caçar, Toquinha? Caçar não Vamos brincar um pouquinho aqui nesse parquinho? Bora brincar? Bora brincar Nossa, quem tem coragem Nossa, nossa, nossa Vé, pai Oi A janela quebrou Pera, isso aqui é aquela planta que aguenta o peso de um elefante? Vai, puxa lá aí, puxa lá aí pra ver se não derrubar Ah, será que aguenta o peso de um elefante? Acho que não Não, é videira, eu acho Eu acho que aguenta Não, essa é fraca É, essa aí é viga? Videira, sei lá, não Eu acho que é, ela é forte Se for, é forte Aguenta o peso de dois elefantes Mas não dá nem pra ver pela câmera Não, não, mãe Olha lá em cima É, não dá nem pra ver pela câmera Olha lá em cima, lá em cima, ó Tá tudo solto É É perfeito Papai, ó Espera que os sete minutos acabarem Aí a gente vai brincar aqui Na verdade, só falta dois minutos Quando for pra cinco É, já acabou A gente brinca um pouquinho aqui, né? É Vai brinca um pouquinho Vai brinca um pouco E aí, Pauline, consegue? Não, eu não consigo não Preciso treinar, sabe? É, tem que treinar muito É, tem porque o meu braço tá doendo Eu posso fazer força hoje Meu Deus O que foi? Meu Deus, tava todo mundo aqui Não é possível, vamos lá Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Ah, bem ali Meu Deus, como isso Ele puxou meu pé Eu chutei ele Ele puxou meu pé Será que tem gente aqui Brincando com a gente? Não, errou Não, não, ué Não, ué Não, nada Não, pera, pera Eu tava queixado Meu Deus Ah não, a gente deve estar seguro Aqui a gente deve estar seguro, papai Tá seguro mesmo? Caralho Meu Deus Toquinho Só você aí Brincadeira com a nossa cara É Não, foi eu Não, Toquinho Tava aqui do meu lado Eca O que é isso aqui? Progresso Deve ser Eca Jamelão? Será que é jamelão? Se for, bora colher uma armadura Acho que nem tá na época de jamelão Deve ter algum Tá sim, tá caindo Ah, é Esse aqui é pé de jamelão Ó Esse aqui seja Só de marimbondo Meu Deus Aqui é o verdadeiro perigo Mas eles dormem a noite Tá seguro? Ele tá meio seguro, né? É, meio seguro É, bora ver se De contra de armadura Aqui sem estar Todo estourado Ah é, jamelão Ó, o chão tá cheio É, bora, bora Bora que tá Tem que estar todo estourado, né? Bem raro Troca Então a gente pegar Direto da árvore Isso aqui é mó bom Jamelão É, mas não é bom Pegar do chão não Que tá tudo sujo É Temos que subir lá em cima Pra catar Tem coragem? Eu não Olha aquele queijo aqui Quer comer? Alguém quer comer? Eu não É Tiraram a gangorra Que tinha aqui Lembra? Ficar girando? Lembra É, cada tudo sujo Ih Quem vai ter coragem Quem vai ter coragem de ir no minhocão Cheio de jamelão Pra que serve isso aqui? Pra ficar rodando Tá rodando sozinho? Não Esse aí foi o Toquim Quero ver o Toquim Toquim, tem força, Toquim? Pra passar por aí? Segura Segura Tenho 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 E se eu te largar? Não Segura, segura Tenho Ai Meu Deus Os três, três Vamos lá, vamos lá Os dois Os dois tão balançando Meu Deus Isso aqui parou de balançar Foi, foi, foi Meu Deus, os três Sem cores de amogos Eles nem tem cores de amogos É, parecem amogos São redondas Os amogos tão se divertindo aqui Azul, vermelho E o primeiro parquinho dos amogos Ih, Paulinho, tá aí do seu lado, hein, Paulinho O primeiro parquinho dos amogos Meu Deus, era? Aquele parquinho que a gente entrou Era, Toquim? Exatamente Então, tchau Tchau Eu não consigo correr Ai, foi, foi Ai, foi, foi Ai, foi, foi Ai, foi, foi Bora, bora 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 E aí, Toquim? Eu tô aqui É, Toquim que é o de verdade, meu Deus Toquim que eu jogou Onde, onde? É, muito bem Jogou a Havaianas Havaianas certeira Ai, 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 ai Muito bem, vai Nossa nova arma secreta É enchinelada Onde? Acabou, bora, Toquim Acabou, bora, Toquim Aqui é infinito Aqui é o parquinho dele Fecha eles aí E aí